Vamos entender agora um ataque do grupo Lazarus com um Trojan e a volta do Gol Surat. Mas olha que interessante, nós vamos ver uma mudança no perfil de ataque, principalmente o vetor e também a posição geográfica do ataque. Mas veja, de 2009, que não se sabia bem quem era, começa a ficar claro agora, 2010, 2011, que grupo nós estamos falando. Lembrando que todo o conteúdo foi obtido de um ambiente privado, através da SimonTech e da Broadcom.com, tá? Então ninguém foi atacado para isso aqui acontecer, não tem porquê esse vídeo ser desmonetizado. Senhor YouTube, amiguinhos, lembrando que se eu falar mal do Windows, é porque o Windows é uma grande superfície de ataque. E por ser uma grande superfície de ataque, tem muitos vetores de ataque em cima dele. Então eu falei mal, mas na verdade para fins educacionais, minha opinião pode não agradar inclusive essa. Olá, eu sou não importa, bom, não importa quem eu sou, o que importa é que esse grupo, ele é grande e antigo. E esse grupo vai fazer miséria ainda no futuro, lembrando que estamos aqui no olhar de 2011, inclusive tentando ignorar tudo que ele é no futuro a partir de 2012 para frente. Caso queira falar comigo, estou no Telegram. Olha que coisa estranha. O Ghost Hat, apenas uma ferramenta utilizada para espionagem do governo tibetano, agora começa a ser utilizado também em ataques contra a Coreia. E ao mesmo tempo, alguns meses antes, ocorre-se um DDoS então. Lembrando que são máfias lutando contra máfias, e nisso quem perde é você, ser humano comum. Pobre lá, ser humano dentro da sociedade que eles implantam. Bom, quer crescer na vida? Ali isso é um ditador, cara. Ali isso porque você vai crescer muito na vida ou será vendido. Você vai ser vendido, tá? É sério. Vamos lá. Aqui eu tenho dois países em amarelo que estão sendo atacados, e naturalmente, a princípio, que era só a China atacando, agora também começa a aparecer a própria Coreia do Norte atacando, bem como a própria Coreia do Sul atacando através de robôs, tá? Então, em 2009, o governo do Tibete é atacado com o Ghost Hat, que já falei no vídeo anterior. Depois, em 2011, vamos ver um Trojan, né? Que não era tão novo, mas no cenário ali, era um Trojan novo ali para aquele cenário, dirigido para a Coreia do Sul, tá? E, naturalmente, vamos ver o Ghost Hat atacando a Coreia do Sul também, né? Então, agora nós começamos a ligar as coisas. E, por incrível que pareça, o DDoS vai vir ali da Coreia do Norte e o Hat Ghost vai vir da Coreia do Sul, desculpe, da China. Então, eles vão começar a ligar os mesmos alvos. Então, eles vão começar a entender, cara, é o mesmo grupo. E, assim, eles vão ligar ao Tibete. Então, eles vão ligar a Coreia do Norte, vem com a China, a ataques contra a Coreia do Sul e ao Tibete. Isso foi o que aconteceu, tá? Então, em 2011, vários sites sul-coreanos foram atacados, né? Por um DDoS, que foi identificado, então, por amostragem, né? Eles estavam sendo dirigidos por um malware, um Trojan chamado Coredus, tá? Este Trojan pratica ataques DDoS, assim como criptografia de arquivos comprometidos, tá? Isso aconteceu lá. E o interessante é que era um ataque muito kamikaze. Finalmente, grande maioria das vezes, um serviço desse, desculpe, um malware desse Trojan, eles têm um servidor de controle em algum lugar. Um C2, ou, em muitas literaturas, chamam CIC, tá? Por quê? Não é que o servidor envia comandos para o HAT. O servidor guarda os comandos e o HAT consulta, de dentro pra fora. Por isso que o teu firewall não pega, né? Por isso que ele passa pelo seu NAT, pelo seu guarda-chuva. Porque é de dentro pra fora, tá? Então, beleza. E aí o servidor, naturalmente, tem os comandos e o HAT obtém os comandos e executa os comandos. Bom, esses arquivos, né? E o comportamento destrutivo, né? É realizado, então, por um malware que ele se injeta com esse int nome no Windows. Windows, por incrível por isso. Windows, tá, galera? Vou falar de Windows. S, aí uma letra. E aí, svc.dll, tá? Então, através desses arquivos, ele executa, tá? E, naturalmente, esse Trojan passa a tomar controle das máquinas e fazer o que ele mais sabe fazer, o que ele foi programado para fazer. Atacar aquele array de sites na Coreia do Sul e Estados Unidos também, tá? E Estados Unidos também. Embora tenha sido mínimo, tá? Bom, embora na época observaram variantes desse ponto DLL, então, eles poderiam variar o nome ali, mas a maioria era aquilo ali. S, uma letra, e depois svc.dll. Bom, o resultado sempre era o mesmo. E uma coisa ruim é que ele comprometia a MBR da máquina, inclusive ficando, né? Ali, na inicialização da máquina, cara. Isso era meio pesado, entendeu? É um vírus difícil de você lidar com ele. É um malware muito difícil. Desculpa, eu chamei de vírus. O correto é chamar de malware, né? Trojan é um tipo de malware. Vírus é um tipo de malware. Bom, buscas, então, de arquivos com várias extensões, que são usados por softwares predominantes utilizados na Coreia, eram procurados por este malware. Esse malware, além de fazer ataque do iOS, ele procurava esses arquivos, alterava esses arquivos, e não se sabe se ele extraía esses arquivos até então. Arquivos clássicos lá na Coreia, tá? Bom, sugere, então, fortemente que a ameaça, então, tinha como alvo os computadores localizados na Coreia em geral, porque também tinha a questão de cultura deles. Bom, em suma, os computadores infectados podiam viver até 10 dias, né? Se não fossem limpos ali, o nível de degradação da máquina ia chegando a tal ponto, porque ele também criptografava esses arquivos específicos aos poucos e ia cagando todo o sistema até chegar ao fim. E aí você fazia o quê? Formatava. Formatava. Você não ia ter atrás de um técnico, o técnico não ia submeter sua máquina, localizar esse vírus. Chegava ao fim que o seu operacional não andava mais. E aí formatava, passava o holding tudo e tchau, limpou os próprios rastros. Entenderam? Ó, e também, isso foi mais ou menos lá para o mês 4, 5 de 2011. Por volta ali do mês 8, alguns e-mails foram dirigidos para alguns elementos dentro da Coreia do Sul, elementos importantes. E-mails semelhantes aos e-mails dirigidos aos monges tibetanos em 2009. E naturalmente, e naturalmente, como eu posso dizer, era parecendo o mesmo vetor de ataque. Mesmo vetor de ataque. Só que a Simon Tech já estava esperta com o que? O que aconteceu no Tibete. Foi um estudo meio grande, foi bacana, o que aconteceu, o estudo do ataque, né? Do Ghost Ratt lá. Então, o que aconteceu? Dalai Lama, ele tem muitos contatos, gente. É natural que ia ganhar algum tipo de mídia isso. Bom, acontece que em 2011, novamente, a nossa amiga Microsoft compete de Thursday. Lá de julho de 2011, ele mantém uma vulnerabilidade muito ativa e que foi explorada, aspas dupla, na natureza. O que é ser explorado na natureza? É não ter uma solução e as pessoas estarem explorando. Isso está se chamado de explorado na natureza. Legal. Então, naturalmente, ela permaneceu e permaneceu até 2012. O negócio que foi localizado em 2010 só foi corrigido em 2012. Cagada da porra, hein, cara? Mano, complicado. Ainda bem, cara. Ainda bem que eu me livrei disso. Então, naturalmente, explorado lá por grupos chineses. Ó, o grupo chinês. Novamente, foi realizado, então, um trabalho para identificar esse ataque que a galera agora já sabia o que era. Já tinha estudado em 2009 lá. Só que, olha, os chineses atacaram o Dalai Lama. Agora, os chineses estão atacando os mesmos alvos que foram atacados por um DDOS projetado pela Coreia do Norte. E aí, a dúvida fica com a interrogação. E aí, isso é da Coreia do Norte ou da Coreia do Sul? Sabemos que a Coreia do Norte utiliza muita infraestrutura da China. Ô, cara, eu falei errado. Isso é da Coreia do Norte ou é da China? Foi mal, galera. Vou nem cortar, hein? É da Coreia do Norte ou é da China? Sabemos que a Coreia do Norte utiliza muita infraestrutura da China. Então, fica uma interrogação aí. Ou será que foi um tráfego humano? Ficado, hein? É difícil de dizer. Ambiente fechado. Dessa forma, não tem como saber. Bom, de qualquer forma, dado que o exploit estava hospedado em uma página da web, ou então o e-mail que eles receberam mandava para uma página da web perguntando informações sobre um trabalho. Então, naturalmente, o Symantec detectou esse tipo de e-mail que tinha uma URL que já estava sendo na lista de negra de URLs do corpo de e-mail. Symantec, na hora, parou o e-mail, já mandou um alertinho para o usuário final e, ó, espera aí, cara, a gente vai analisar isso aí. O usuário final clicou, a gente não sabe. A Symantec pegou e montou uma Roney Pot para isso. O que é uma Roney Pot? Roney Pot é quando você cria um ambiente de tal forma que o hacker ou o agente malicioso ele vai até o ambiente e de forma muito fácil ele ingressa ali dentro e começa a executar suas atividades. E aí, naturalmente, você tem ferramentas de monitoramento. Então, tem que ser fácil o cara entrar, tem que ter ferramentas de monitoramento e tem que tirar um aprendizado no final. Se isso não acontecer, não valeu de nada. Então, montou-se, então, a Roney Pot, um computador com um Windows, configuração básica, clássica, comum, configuração Coreia do Sul, básica, com internet explorer, com o básico de tudo, como todo o Windows é básico, ok? E, naturalmente, com todos os vetores de ataque básico, tá? Com um cliente aparentemente inocente, então, o cara usou a própria máquina, a Roney Pot, fechou direitinho, né? Para que ele não seja atacado por um ataque horizontal na rede dele, né? É o que ocorre. Muitos Worms são especi... Na verdade, o Worm é especialista nisso, né? Mas tem uns que são muito bons mesmo. Ele ataca na horizontal, dentro da sua própria infraestrutura, e você recebe a infecção por um Windows e pode, inclusive, ser infectado no teu Linux, dentro da própria infraestrutura, no movimento lateral, tá? Basta que você não esteja atento às notícias, não atualize as coisas, né? Até o Linux fica vulnerável. cria porta demais, faça configuração porca. Eu costumo dizer nas minhas aulas de Linux, quando a gente configura porcamente o Linux, nós windificamos o Linux. Então, o Linux, ele se torna um Windows final, tá? Então, legal. Eles prepararam um ambiente muito fechado e colocaram uma máquina muito tosca ali, tá? E aí, naturalmente, eles vão clicar ali no e-mail, vão clicar no link, com um toque muito idiota em um link, o computador usado, então, ele foi infectado. Lembrando que ele fala aqui que foi, lembrando que isso aqui foi obtido da Simon Tech, tá? Ele foi, naturalmente, preparado ali de forma muito básica, tá? O computador, a infraestrutura de segurança, não. Mais complexa. Conforme mencionado, então, no blog da Simon Tech, lá de 2009, o exploit usa um shell. Então, ele entra, você clicava num link que ia pra esse domínio, .org aqui, tá? Que era um chinês, porta 80, comum, HTTP, e aí, ele acionava um shell reverso, utilizando o Windows Explorer, tá? Então, o invasor, né? Então, ele usa um exploit, né? Pra comprometer o computador, acessando o computador da vítima por um backdoor, tá? Já havia sido detectado ainda, lá em 2010, já está em 2011, ali, mas passou pelo Windows. É a vulnerabilidade que eu falei do Windows, que foi descoberta em 2010, talvez já estava em exploração até antes, e que só foi corrigida em 2012. E você ainda compra isso. Apenas alguns minutos após a instalação da porta dos fundos, né? O Black Door, o invasor começou, então, a descobrir o computador comprometido, navegar no computador e conhecendo. O interessante que eu não coloquei aqui, mas está na reportagem da Symantec, é que o atacante, ele não era uma máquina, não era uma inteligência artificial, tá? Hoje em dia, o ataque é por máquina e por inteligência artificial, tá? Já não é tão humano como era antigamente. Os invasores, então, né? Interessados nos processos de execução, nas conexões ativas, né? Busca configurações do Windows para dispositivos conectados, né? E aí, a rede de dispositivos conectados, ou seja, está buscando ali compreender a rede para um ataque de movimentação lateral, né? Acabou, então, sendo uma porta dos fundos diferente dessa vez, né? Do que tinha visto anteriormente, provavelmente utilizaram uma técnica diferente, tá? Isso resultou, então, numa segunda conexão, então, por uma segunda conexão, trouxe um hat chamado ghost hat, que aí eles já conheciam. E o ghost hat, então, com criptografia SSL, se conecta ao .org e obtém, então, naturalmente, comandos para serem executados, né? E aí, rapidamente, ele inicia o Outlook, é carregado, eu sempre falo para as empresas, tire o Outlook da tua empresa, você quer ter segurança? Trabalha com cloud, tudo no browser, e utiliza chaves feed o key, né? Contrata um serviço decente, que tudo vai ficar bom para você. Aí, naturalmente, ele traz o Outlook Express para poder trazer mais malwares por ele. Olha que jogada, hein? E durante um curto período, eles monitoraram surtos de conexão com a internet, baixando, né? Arquivos, baixando arquivos, utilizando, inclusive, o Outlook Express, tá? Para passar pelos firewall, né? Todos faram fácil. Naturalmente, os caras desligaram tudo, depois de obter todas as informações de como era o ataque, para poder criar o quê? Uma semântica do ataque. E aí, agora, eles não analisam o código, eles analisam a sequência de requisições, e agora, eles podem criar um esquema, e aí, agora, eles podem testar programas por programas dentro desse esquema, e saber quais programas na internet estão infectados, ou não, tá? É para isso que serve essa abordagem. Beleza? Galera, veja que o grupo Lázaro está ficando muito forte, já utilizava só o Goals Heart, agora está utilizando várias técnicas, sabendo explorar muito bem as falhas do Windows, os vetores de ataque, esse grupo vai ficar milionário. vamos seguir aí a triologia Lázaro que vocês vão entender. Até o nosso próximo vídeo, até mais!